Olá, caros acadêmicos, é um prazer estar com vocês novamente nessa disciplina Políticas Públicas Educacionais e Educação Física. Nós vamos tratar alguns temas em cinco unidades da nossa disciplina, pensando em como compreender a relação do Estado, a formação das políticas educacionais no Brasil, qual a finalidade das políticas educacionais, como ocorre o planejamento da política educacional, bem como também iremos investir na possibilidade de desenvolver críticas a respeito da elaboração do nosso sistema educacional no sentido de proporcionar uma compreensão da realidade e da estrutura socioeconômica do Brasil a partir das relações estabelecidas, tanto internamente quanto nacionalmente. Então eu vou falar um pouco para vocês a respeito de políticas educacionais de Estado, neste momento, em algumas palavras breves, para que a gente possa, então, encaminhar as demais unidades de estudo. A relação do Estado com as políticas públicas, ela tem que ser compreendida a partir de um movimento histórico. Nós pensarmos, desde a Constituição, das primeiras relações estabelecidas no Brasil, quando os jesuítas vieram em 1549, e trouxeram, então, já a primeira organização de estudo nacional, a partir da religiosidade e a partir do Ration Studiorum, que era aplicado já lá em Portugal e vem, então, compor a educação brasileira nos primórdios do Brasil Colônia. Nós pensarmos a transformação e a história do Brasil, cada contexto histórico vai nos remeter um tipo de estudo e um tipo de política pública aplicada a esse momento histórico. Então, é muito importante nós pensarmos, a partir desta questão de políticas educacionais, que as políticas educacionais não nascem do nada. A partir da colonização do Brasil, os portugueses, através da Companhia de Jesus, já trazem, então, um sistema educacional, que é um sistema baseado na forma religiosa e que vai perdurar durante 200 anos aqui nas terras brasileiras. Após a expulsão dos jesuítas, o Marquês do Pombal, então, oficializa o ensino, traz algumas reformas e o Brasil, então, passa a compor uma nova fase, uma fase que vai durar até a proclamação da República, com algumas modificações. Dentre elas, com a vinda da Família Real, no ano de 1807, D. João VI já traz consigo as ideias da expansão do ensino no Brasil, e vai fundar algumas academias militares, fundar a Biblioteca Pública Nacional, bem como vai possibilitar a criação do Colégio D. Pedro II. Então, D. João VI vai promover a ampliação, pelo menos, da estrutura física e essa ideia de uma formação acadêmica do ensino superior aqui no Brasil, nesse período de 1807 até a proclamação da República. Então, existe uma expansão da estrutura física e essa modificação, esse pensamento que vai possibilitar, então, que as políticas educacionais tomem um determinado rumo. Pensando assim que esse momento foi um momento de expansão, mas o acesso ainda às políticas educacionais era restrito aos filhos de fazendeiros, aos senhores de terra, aos filhos dos senhores de engenho, militares, e ao pessoal que fazia parte da corte, a nobreza. Então, ainda a população estava muito alheia ao acesso da educação no Brasil e isso gerou muitos debates. Com a proclamação da República, em 1889, então, já começam vários debates que já vinham se encaminhando do ocorrer anteriormente a este período, mas aqui vão ganhando força a respeito da precariedade ainda das políticas educacionais do Brasil e da política da educação, porque a educação era voltada muito para as elitas e a grande massa da população ficava fora da possibilidade de ter acesso, então, às questões educacionais. As escolas ainda eram muito precárias, apesar de uma grande expansão do tempo de João VI, ainda havia essa necessidade de se criar grupos escolares. Então, inicia-se também a criação dos grupos escolares a partir deste momento e uma discussão muito profícua a respeito da ampliação do acesso. Em 1937, na Era Republicana, a Constituição vai, então, promulgar o direito à educação a todos os cidadãos. Ainda as condições ainda são precárias, é um Brasil ainda muito voltado à questão do patrimonialismo, do coronelismo, Então, as pessoas ainda não têm acesso à educação, mas existem ganhos já a partir dos aparatos legais. A Constituição Federal, então, vem promover essa primeira possibilidade. Com as discussões que ocorrem também a partir da década de 1930, ganha-se força ali as questões relacionadas ao debate sobre as políticas educacionais. a necessidade do povo ter mais educação. Então, nós não podemos esquecer que em 1930 nós temos o Manifesto dos Pioneiros. Alguns autores participam na construção desse manifesto e indicando uma melhoria da educação no país. A possibilidade de acesso a todas as pessoas. Veja que isso é uma construção histórica e que necessita que as pessoas estejam se mobilizando para que a educação ocorra, para que as pessoas tenham essa possibilidade de acesso. com o Manifesto dos Pioneiros, ganha-se força na própria Constituição de 1937 e é atendido. Apesar de poucas rendificações, mas é garantido. Então, já temos um direito garantido na Constituição de 1937, que é o acesso à educação, direito à educação. Direito à educação. Lembrar que nós tivemos algumas reformas, a reforma Capanema. Após a reforma Capanema, que então vai possibilitar investir muito na questão do ensino profissionalizante e a educação física em todo esse contexto sendo negligenciada, esquecida por parte dos políticos, havia algumas discussões, mas ela era muito voltada ainda para a questão do melhoramento físico, da melhoria da saúde. Então, uma educação física biologicista, como vocês já viram lá na disciplina de história. Na construção histórica da educação física, então, ela vai, neste momento da construção da história do Brasil, a preocupação, então, é se preocupar com uma educação física muito mais voltada à questão laboral. E ela vai sendo criticada durante todo esse período, a possibilidade de se tornar aí uma atividade de cunho político-educacional. As reivindicações são muito grandes nesse sentido. Com a lei 4.024, de 1961, a primeira lei de diretrizes e bases, nós temos, então, a educação assegurada como direito. Novamente, reafirmada, e a educação física também vai aparecer nesse contexto, para promover, então, a educabilidade do indivíduo, muito voltada para a questão da melhoria da saúde, ainda. Com a lei de diretrizes e bases 5.692, de 1971, ocorre, aí, no regime militar, então, esse aprofundamento dessa visão de uma educação física militarista e esportivizada. Então, cada contexto vai trazer, no rojo da sua trajetória histórica, uma ideologia, uma forma de conceber a educação física. Nesse contexto do regime militar, a educação física vai estar também atrelada à questão da concepção de corpos fortes, de tornar o cidadão mais dócil, servente à pátria. As modificações que foram ocorrendo nas políticas educacionais estão sempre atreladas a uma concepção vigente de mundo. Com a questão da redemocratização do Brasil, em 1980, na década de 80, então, começam a ocorrer as mobilizações sociais e as participações da sociedade civil na discussão da implementação das políticas públicas em relação à participação junto ao Estado. Como a população, então, a partir deste momento, ganha espaço para poder discutir as suas necessidades e as questões que fazem parte dos interesses do cotidiano da sociedade brasileira, vê-se na educação uma necessidade premente de ser, então, adequada às necessidades do povo brasileiro. Então, na década de 80, como ocorre essa redemocratização no Brasil, a educação física passa a ser discutida como uma política pública educacional. Aquele caráter que a educação física possuía desde o início do período republicano, olhando a sua parte de preparação para a saúde, de preparação física, da questão do higienismo que existia na concepção anterior e depois sendo militarizada a partir dos preceitos e das concepções do regime militar, agora passa a fazer pauta do discurso a questão da socialização dos conteúdos e quais seriam, então, as finalidades da educação física para os fins educacionais junto à sociedade brasileira. Então, pensando nesse contexto de democratização, a educação física vem compor, começa a compor, então, discussão de autores como Walter Brasch, Lino Castellani Filho, Carmen Lúcia, dentre outros, que começam, então, a solicitar o reconhecimento da educação física enquanto área do conhecimento pedagógico enquanto um elemento do setor educacional. As políticas públicas começam, então, a desdobrar e também voltar a sua atenção para as questões da educação física enquanto um ramo de conhecimento e conteúdo. Enquanto a educação física no decorrer da história apenas comparecia no sentido do preparamento do homem para a atividade profissional ou uma atividade laborativa ou para a melhoria da saúde com conceitos da saúde a partir da década de 90 sofrendo os resquícios das próprias críticas que foram ocorrendo durante o século 20 na década de 80 então afloram essas questões aí que vão possibilitar que a educação física seja pensada enquanto conteúdo escolar. essa relação das políticas públicas com a educação física e das políticas educacionais nos remete também a pensar o que é o Estado o Estado enquanto formação de um campo territorial então vamos pensar que a educação física vamos tentar fazer uma síntese condensar o que falamos até o momento pensando que a educação física passa muito tempo de sua história sendo remitida àqueles elementos que outrora falei e agora passa então a fazer parte assim do pensamento do século 20 e 21 final do século 20 e 21 de um pensamento mais voltado para a sua prática educacional lá no contexto da escola sendo um conteúdo curricular assegurado por lei e que todas as pessoas tenham o direito ao acesso a ela e que tem os aparatos legais ainda como um direito conquistado e que todas as pessoas tenham acesso a ela com um direito garantido através de resoluções decretos e de aparatos legais que a confirmam enquanto elemento pedagógico do sistema educacional muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto